Música 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 Lista el brazo Lía, lista el brazo E aí Lía E aí Lía E aí Lía Ele, ele, ele 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.